...porque o seu jornal, que coisa triste, meu bom compadre, sentir inveja de um animal... ...Georgia Riva, que ninguém se envolve, só pelas sanguinas que me vai raiar... ...ponho no chão, que 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 no chão... ...sinfarçando a vida na guerra, o dia a dia para se constatar... ...que só nos caras de outro velho, não conseguia o corpo um cego... ...nada, ele já se encontra, cara. ...is...